Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Que horas é no meu balão Verbo de handover, tudo no controle As fitas metipose e desbaratina Que hoje é só por hoje, não vai de pernoite Se pedir na boca você vai tomar Minas de cavalo de troia, trezentos mil só de joia Baixada, nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba Cheio de nota, bota macha nas grandonas Tô feliz, vou seguir, vou por aí E nós tá cheio de dólar, branco pra gastar E tu tá tipo atriz, aquelas de Paris Se manda dois mil de piques, quero ver, não dá E nós de cavalo de troia, trezentos mil só de joia Baixada, nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba Cheio de nota, bota macha nas grandonas Põe pra elas gozar E nós de cavalo de troia, trezentos mil só de joia Baixada, nova Toyota, põe pra fumaçar Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba Cheio de nota, bota macha nas grandonas Põe pra elas gozar Jovem natural, siliconada As que tão pra mãe, outras que meu pique espaga Real bololo, vem sentando e balança a raba Se tu contrata, você sabe que é casa lotada Tem umas bebê do Privacy que gosta de MC Quase se diverte, é evoada do gordinho Já teu não sou Ronaldinho, mas não amordei chapéuzinho Enche a mente dela, ela não quer meu coração Furando pra no bolso A maioria que eu mastigo é profissional Tira as pinaia do asfalto, o tubarão tá solto Se a escadela for meu bolso, o tratamento é pau E tá usando bem a chota para ir em Dubai E vai te chamando de vida, mas só não explana De semana tá na faco, faz vídeo pro kawaii Mas é de sábado e domingo com o véio da lancha Balança na caixa, sou caçalotada Todas as esquinas escutam meu som Só pedi bussa e goleira na praça Começa a gata do salvo bombom O beat que é hit ou de lamassa Ainda foi chuta com o tubarão Focke, macha, granada, esporte pra bem ganhar Dispara o Patek, a chave da nave já brilha Pistola, clique, clique, tô de luneta com a mira Se outro não corre, eu faço grana, elas multiplicam Dinheiro sujo, grana limpo, mas colho amaldito Quero construir meu império, quero viver igual rei Se foda, quero até um castelo maior do que em Paris tem Mas o que eu mesmo prezo é deixar o pessoal bem Então bora, mais uma bomba que vale por mais de cem A horneteira grita, o robôzão estica Naquela tal vinheta que eu odeio E quem desmerecia hoje é fã do de lá Senti de perto a vitória dos menor que não perdeu A minha Porsche azul tem a cor do céu Mandei trazer mais um fardo de Jack de Melo Eu não mudo meus hábitos, desde menor sou isso Somente pessoa de cria da favela Os pané de boy é a cara de bandida, elas gostam de quedros Menor duvido que traficar droga que tira do ciclo Quer ir lá pro meu refúgio, conhecer até meu sítio Em norte, cavalo de troia, trezentos mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaça Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba cheio de nota Bota a marcha nas grandona, põe pra elas gozar Em norte, cavalo de troia, trezentos mil só de joia Baixar na nova Toyota, põe pra fumaça Aquele com cheiro de rosas, nós de bomba cheio de nota Bota a marcha nas grandona, põe pra elas gozar Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Eu te amo, eu te amo, eu te amo